Gurizes, bom dia pra nós dos meus... Ah, ô meu, que chuvarado que tá aqui agora Que tempinho bom pra fazer um ERD E ficar cutucando o dia inteiro a nega velha da chilena Mas enfim, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo tri... Ô meu, pra fazer minhas correrias agora aqui no banco e no super Eu fiquei horror dos meus... Ô meu, 3 de novembro Ô meu, não sei se esse ano passou mais rápido que enterro de pobre Foi mais curto que coisa de porco, porque... Bah, ô meu, olha só que loucura Mais uma piscadela é Natal, mais outra piscadela é Réveillon dos meus Será que vai ter virada mágica? Ah, tá aí sim, né? Já pensou a continuação do carnaval na virada mágica Porque, ô meu, na verdade, se vocês pararem pra pensar O carnaval ali, o final do carnaval foi o peido que faltava pra cagada acontecer Porque, ô meu, nem me recuperei na quarta-feira de cima Já fechou tudo de novo, meu Bah, tá louco, já começou coronavírus, álcool em gel, mascarazinha Ciclone, bomba, nuvem de gafanhoto, arroz lá em cima Bah, tá louco, meu, só desgraceiro 2020 vai ser um ano, assim, aquela história de terror pra contar pros netos Quando tiver os bacuri do cara, né? Porque, bah, ô meu, que ano sem vergonha Mas é isso aí, né, dos meus, ótimo dia pra nós E uma semana tri abençoada por Jair, Rasta 4 Rai, né? É os guris Vamos, ô Grêmio, ó Uh, meus queridos É, chegou novembro, tá, Zé Doido? Parece que foi ontem que a gente tava pulando as sete um dia no Atalaia Desejando um ano bom, cheio de planos, prometendo emagrecer É, não deu, né? Tá, Zé Doido? Só desgraça Mas uma coisa foi boa Nunca vi um ano passar tão rápido, tá? Acho que a gente quer tanto que chegue essa vacina Que nem vimos o ano passar Fechamos o olho e acordamos, já é quase Natal Ah, dali a pouco tem que se enfiar lá no soto Pra tirar pinheiro, pisca-pisca e coisarada pra galera enfeitar É, só de pensar já me atacar rinite Tamo só pelo dezembrinho Novembro é que nem calcinha Não é o que a gente quer Mas tá quase, entendeu? Vamos, querido É, pesado, esse ano aí tá se esticando já Tá pela boa Mas passou que passou moendo Foi mais curto que os casamentos do Fábio Júnior, né? Ah, louco Não, já Eu acho que foi de tanto o povo ficar com a bocona no mundo Reclamando Ah, acaba logo 2020? Aí, ó Já é novembro agora, né? O bom de ser novembro é que vem a primeira parcelinha do décimo, né? Oh, aí já era Sexta de Natal da firma também Já tá próximo de pegar E aí alegria O ruim que daqui a pouco tem que comprar o presente do Natal dos Pia E eu não terminei nem de pagar o chocolate da Páscoa Oh, já deu dor de cabeça aqui Ah, vou te falar um negócio Daí é pesado já quer ir lá na casa do Papai Noel Lá em São José Quer ir lá na rua da família Moleta Lá ver os pisca-pisca Eu sei que é louco de bonito Mas, opa, ver pisca-pisca Que em casa tem aqui Eu troco o relê ali Funciona tudo O pisca-pisca que tem aqui Né? Eu sei de uma coisa No Miller eu não vou O Miller não me pega esse ano aí Porque eu não vou pagar 25 conto pro Pia tirar foto com o Papai Noel Ah, não Deus o livre O Papai Noel também Tá metendo a mão dos morços da gente Nunca vi, né, cara? Oh, quer ganhar tudo o dinheiro numa vez só? Aí não tem como Não vou E eu acho que esse ano aí O ruim que não vai ter o Palácio Avenida, né? Ver as crianças cantando na janela do Banestado Lá era legal de ver Que troço lá Aí tomava um chopp ali na 15 Deu bobeira Já ia jogar um snook no Cobras E já terminava a noite Comendo uma costela no Gato Preto Oh, vida boa Curitiba é uma benção, bicho Tchau